A CIDADE NO BRASIL E aqui, dá pra ver alguma coisa? Não sei. Aqui é o hall de entrada. Ou o nosso famoso Gankã mesmo. Aqui já tem uma salinha. Arrinhador de gato. Aqui tem alguns livros. Ah, tem jogo! Bora jogar um dia desses? Nossa, tem bastante mangá. Que da hora. Memories. Ui, tem muita coisa, gente. Tem muita coisa também. Parece um boneco voodoo. Não sei o que é isso, não. Não é coisa de coisa. Eu achei que era o lugar onde eu queria saber. Achei! Isso aqui é a porta do meu coelho. Levei a grade lá com o meu coelhinho. Pronto, achei o bagulho. Deixa eu abrir aqui a boca essa cortina. Que traz um pouco de luz aqui pra dentro dessa casa, gente. Esse aqui é o corredorzão que tem aqui. Vai ficar bem estourada a luz agora. Aqui é uma mesa, uns três aqui. Que eu não sei pra que... Aqui é uma... Ó aqui, ó. Esse aqui é o achadão. Esse aqui é o outro corredor que tem aqui. A outra sala. Aqui é onde o pessoal coloca, ó... Cultura, né? Os deuses. E aqui os falecidos. Enfim. Ali é o outro quarto. Ali é atrás. Pera aí. Aqui o que nós temos aqui? Uma porta. Nossa, tem uma porta aqui, gente. Deixa eu abrir aqui. Tem uma agulha aqui no meio. Ó essa agulhinha aqui. Se eu fosse mais durinha, eu ia ser melhor. Jesus, pera aí. Isso aqui era pra ser uma porta, né? Era pra, né? Nossa, eu ia ter errado. Enfim. Aí aqui nessa salinha aqui, onde tava o... A questão aqui. Tem esse armário aqui que eu não sei se tem coisa dentro. Tem uns sofazinhos aqui. Tem que ir ali pra caramba. Ah, viu? Tem umas caixas aqui. Depois a gente vai tentar descobrir o que que é. Aqui é outra sala. Aqui era um quarto. Ali é onde tá a porta que eu tava tentando abrir e não consegui abrir. Ó. Aqui é guarda-roupa. Não dá pra ver muito que a câmera resolveu não abrir a luz. Eu não vou entrar naquele quarto. Aí aqui é uma salinha. Tem mais um arranhador de gato. Essa aqui é a porta dos fundos da casa. Porta dos fundos, entre aspas. Aqui tem os CDs, os DVDs, alguma coisa assim. Meu pai tá no andar de cima. Essa aqui já é a cozinha. Bem ampla. Lembra muito a cozinha do Brasil. Tem uns armários aqui. Tá cheio de coisa também. Vindo pra cá. Tem o banheiro. Que eu não consigo abrir essa porta desse banheiro. Esse aqui é o banheiro de Itamarvano. Ó. Lavanderia. Alfurô. Rosa. Lindo. O chão é aqui. O alfurô é lá. Olha aqui tem umas tralhas. Acho. Não, não tem tralha não, gente. Tá tudo limpinho. Aí é. Tudo bem? A portinha tá pesada, hein? Tá. O chão aqui precisa ser trocado. Porque tá bem fofo, ó. Tá bem molinho, sabe? Precisa de conserto. Olha aqui. É literalmente a cozinha. Bonita, né? A gente dá uma volta aqui. Tem um buraco aqui que fizeram a inspeção. Essas tamas... Essas negócios aqui é de dentro, na verdade. Ui. Aí pra cá é a saída mesmo. Na verdade. Só que a gente colocou um monte de lata aqui. Pra gente pegar depois. Aqui tem um armário. Tipo uma dispensa. Aqui é outro armário. Aqui que vocês estão olhando aqui é a parte do game time ainda, né? Então, aqui tem um quartinho. Parece uma dispensa também. Lá pra cima tem um outro quartinho minúsculo. Depois eu mostro pra vocês. Aqui é como se fosse uma kitnet aqui em cima. Chegou o momento Amazon. Então, este é o momento para todos aqueles que querem apoiar o canal. Aqui está a pequena explicação. Procure o canal DJJP. Ou... Apenas se inscreva no canal. Após se inscrever, clique no sininho de notificações todas. Dessa forma, você será notificado de todos os novos vídeos publicados. Assim como mostra nesta figura. Assim, você clica apenas neste vídeo. E você vai ser direcionado para o último vídeo. Clique em mais lá na descrição. E pronto. Você já está na Amazon e pode fazer suas compras sem nenhum custo adicional. Obrigada por estar aqui e nos apoiar. Boas compras! Já está tudo com um taco. Está com um piso, né? Aí que tem um banheiro normal. Não tem banheiro aqui em cima. Direito ou a banho. Como a maior parte das casas no DJJP não tem. Tem uma mini cozinha. Meu pai está aqui em cima. Aqui é um quarto. Esse aqui não é papel de parede. Parece ser barro. Pintado. Aqui é um armarim embutido. Esse aqui é um vão. Não sei porque serve esse vão, mas tem um esse vão. E um guarda-roupa. Aqui é um espaço vazio também. Talvez para colocar geladeira ou alguma coisa. Meu pai aqui. Aqui. Tem toque não pode morar aqui não. Lembra, né? Só que o meu era três portas O meu era dois mesmo O meu era de três portas Não, não era nem do Brasil, era daqui mesmo Quando eu cheguei Esse aqui é guardar roupa de kimono, né? É madeira, gente Madeira de verdade, hein? Madeira de madeira Olha, aqui tem um treco De... É tudo madeira mesmo Enfim, estaleiro E no final, esse quarto aqui é tatame ou é piso? Piso É piso mesmo? Falei? É carpeta colado Ah, carpeta colado? Que abençoado, hein? E agora? Agora não sei Esse aqui não, né? Esse aqui é tatame mesmo, né? E não tá colado, né? Não Tem ali uma varanda gigante Que pega desse quarto até o outro e dá a volta Mas não vou mostrar com essa câmera não Porque vai estourar Isso é... É fato E vai estourar Vamos descer aqui Corrimão muito importante Vamos para o outro cômodo Do segundo andar também Vamos lá Um, dois... Essa escada aqui é boa para dar um tombo Que ela é íngreme Mas é um quartinho bonito Tem até ar-condicionado, ó Aqui, ó Uma decoração nada muito Ligando as tomadas aí Ó, se deu a luz Deu a luz Essa aqui é a ziga da casa Mostrando o tesouro que essa casa é Encaixado Aí aqui Tem muita tralha Mas muita tralha Tanto de um lado como do outro E esse aqui eu acho que era para ser um guarda-roupa suspenso Enfim Aberto mesmo E é esse, gente Acho que a cama ficava aqui Mas eu acho que a cama aqui Acho que pega todo o quarto, né? Se bem que já poderia usar esse aqui como fotão, né? Não é como liberdade Mas eu louco, gente Quartinho minúsculo O que é isso aqui? Nossa E aparelho de som Enfiação Computador Platas Um Mais pesado Misericórdia E um note Da época do Zagai Um monte de MD Quem aí ia dar época do MD? Ó Minha tia tentou tirar esse CD aqui de dentro Quando minha mãe levou os MD lá pro Brasil Achei que isso aqui era uma caixinha Pra tirar o CD de dentro Aqui tem um monte Ui Que tijolão Esse aqui Nossa Senhora Que tijolo Mas tem bastante tralha aqui mesmo Caramba Agora que eu vi que do lado de cá não tem corrimão, gente Peraí Deixa eu segurar a câmera com uma mão Segurar o rimão com a outra Ui, é perigo Querido, eu tenho que cair desse lado aqui Agora que eu percebi que não tem Aí, pra quem tá se perguntando Aqui no Guincan, né? Na parte aqui do hall De entrada Tem um banheiro, ó Ocupado Vazio Aqui tá precisando de reforma É, bastante reforma É, bastante reforma Ó Nossa Senhora É E fora da casa Ali é a porta do Guincan Aqui tem outro banheiro Que precisa de mais reforma ainda Ou tirar ele de vez, né? Mas aqui seria o unissex Já de forma oriental mesmo O teto tá caindo Meu pai tá destruindo alguma coisa Aqui do lado de fora da casa Tem mesmo um cômodo Aqui Tá cheio de tralha também, gente Tá tudo com muita tralha Muita tralha Muita tralha Mesmo Esse aqui também é tatame Tem muito futon Muita tralha E muita tralha Ó É tralha pra caramba Sério Sem brincadeira nenhuma É muita tralha A gente comprou essa casa Desse jeito Justamente É Pra não Um pouco mais barato A gente conseguir comprar Um pouco mais barato Porque ela tá com muita tralha Dentro ainda Então Isso aqui é trabalho nosso Tirar mesmo Porque nós Pedimos pra deixar E deixar mais barato O O valor da casa, tá? Isso foi uma escolha nossa Podia tá limpo? Podia Mas eu vou mostrar pra vocês O porquê Que é tão importante Essa tralha toda Aqui nessa casa Pra cá Que aqui é um quarto Que a gente tava Por cá É um outro cômodo Também do lado de fora Tá, gente? Se eu conseguir abrir a porta Vai Aí, ó E aqui temos Mais um cômodo Entralhado Deixa eu ver se eu consigo Voltar usando aqui Ó Aqui tem muita tralha Aqui é uma portinha Aqui é mais tralha Ó, ó Olha só, gente É muita tralha Mas o espaço é grande Tem colchão ali Olha, o pessoal usava colchão Não era só os encurtos Ó, os encurtos não É Ui, tem uma blusa que enfriou aqui Não é Só tató Ou como fala, gente? Usa Mas deu branco Aqui é um banheirinho Que não vai estar sendo utilizado mais Porque é aqueles de Fossa mesmo, sabe? Ele tá destruído também Ele tá muito destruído Não dá nem pra abrir a porta, ó Ele tá destruidaço Isso aqui a gente vai desativar Esse aqui é um corredor Que vai pro outro cômodo Não, esse aqui é ferro Não, é madeira Madeira Se fosse ferro Eu já tava indo lá pro caminhão Já Aqui Esse aqui é um guarda de roupas Aqui Temos o restante do quarto Daquele cômodo Lembra? Tava com o banheiro interligado Pois é, esse aqui, ó É esse corredor aqui do banheiro interligado Que também tá todo entralhado Tô aqui de volta Aqui é outro lugar Tem muita coisa E eu tô muito curiosa Pra ver essas coisas aqui, sabe? Por exemplo, os livros Tem muito livro aqui nessa casa Olha isso, gente Tem muito livro E muita tralha Mas muita tralha mesmo Tem também aqui uns bonecos Tem um piano aqui Teclado, piano, não sei Tem uns quadros ali Muita roupa no guarda-roupas Tem mais espelhos aqui Um cantinho de estudo Ali parece que tem uma penteadeira Estilo de japonês E algumas necessaires Fiquei curioso pra ver se tem alguma coisa ali dentro Tem bastante cabide pra jogar fora Jesus É muito lixo Cata o porquê A gente pediu pra não tirar as coisas da casa É essa linda máquina Que tá aqui, ó Isso aqui era uma secadora de chá Então a máquina É dessa porta aqui Daquela ali, ó Metade daquela porta A tela no fundo É ferro Então se a gente tivesse pedido Pra tirar toda aquela tralha da casa A gente ia perder todo esse ferro Sem contar que tem algumas Algumas ferramentas Que dá pra ser utilizadas No nosso tipo de serviço, sabe? Tipo Carrinho de mão Essas coisas Dá pra usar, entendeu? Isso aqui que a gente colocou, tá? Mas olha Ó, o que eu quero dizer É daqui Bem do fundão mesmo Até o outro fundão, ó E ela é gigante Ela é enorme Aí o espaço dela Lá pra baixo Já não tá nem pra ver Não sei nem a dimensão dela direito Mas é muito grande essa máquina Vai dar trabalho pra desmontar? Vai Mas pelo menos Vai compensar, entendeu? E o que a gente comprou essa casa Foi isso aqui, ó O nosso barracão Agora a rota Tem um barracão próprio A gente não vai mais precisar Passar perrengue com o dono Não vai precisar mais Passar perrengue com o espaço Só tem que organizar, né? Aí aqui a gente Entra com os carros Enchim Eu entrei pela lateral Dá pra abrir essa porta aqui também É super gigante Mas a gente entra só por essa aqui E aqui com o carro Aí aqui tá os nossos lixos E nossos carros Esse caminho a gente vai ter que esvaziar ele Pra utilizar hoje O meu traquinho Que tá parado por enquanto Lá em cima tem mais um cômodo Mais um galpão, né? E aqui é a nossa futura cozinha Só que por enquanto É só um espaço pra guardar tralha mesmo O nosso lixo Ó Aí por fora Eu saí aqui Por uma corte aqui da lateral Aqui tá o meu carro Não sei se tem até enxergar Que dá uma estourada, né? Aí aqui É a entrada com o barracão Pode ir dentro E aqui tem mais um escritório Que tá trancado agora Tudo trancado Aí tem o quintal Que eu vou ter que mostrar Pra gente Porque essa aqui não ajuda Vamos entrar aqui pela casa Que a gente tem Que conversar com o pessoal Do gás agora Pra instalar os gases O gás E esse Eu tô de máscara Agora Peraí Deixa eu tirar E esse na verdade É o espaço Em que meus pais Vão ficar morando Por enquanto É Enfim Uma colega Deve ser Ficar aqui Com o pedaço Do espaço Mas ainda assim Nós vamos ficar aqui Com o espaço Dos dois segundos Andares Toda a parte aqui de baixo Com a cozinha Banhinha Essas coisas Só que O quadrado ali do quarto Do Da onde fica As coisinhas ali Que a gente não vai Estar entrando tanto Porque uma amiga Da minha mãe Vai vir pra cá Mas Está aqui Então Esse é o novo Cantinho dos meus pais Sendo que Eles vão ficar Mais próximo Do barracão Do que eu Porque Eu quase não fico Tanto no barracão Eu fico mais Dando apoio Em outras áreas E aqui vai ficar Alguns cães Inclusive Os cães grandes Porque o quintal Aqui é grande Então vai ser feito Canil pra eles Então eles vão ficar Soltos Graças a Deus Eles vão ficar Mas estão presos Como eles estavam antes Eles estão agora Na verdade Meu pai vai dar Uma Fazer uma reforma Rápida aqui Não vai ser Uma coisa grandiosa Vai ser uma coisa Simples Pra As coisas funcionarem E Deixa eu ver Se tem mais uma coisa Que eu tenho que falar Pra vocês E eu vou ficar Na outra casa Então Eu vou Tentar Organizar Aquela casa Tá bem bagunçada Também Vai ser porque a gente Não organiza ela E Deixar O mais Clean possível Pra gente poder Fazer mais gravações Lá também Então vai ter Vídeos aqui E vai ter Vídeos lá Assim como Também no meu trabalho Que agora Eu tô fazendo O trabalho de Gema Com o meu pai Então Com a Rota Com a empresa Rota E é isso Gente Vocês vão acompanhando Toda a reforma Todas essas mudanças Que é um passo Bem grande Que a gente deu Mas que Vai valer a pena Justamente porque O valor não é tão alto Quanto O aluguel Que a gente ia Estar pagando De um outro barracão E aluguel É aluguel Nunca é seu Então você não pode Fazer melhorias Você não pode Fazer nada Aqui não Tudo que a gente Vai mexer É nosso Pra gente Então Vale muito a pena Sem contar que O feco Que tá lá No outro galpão Vai ajudar Na reforma E o Na jogar E jogar o lixo fora Enfim Tem bastante trabalho E bastante vídeo Espero que vocês gostem Esse foi o tour Pela minha casa Nova Ou a casa dos meus pais Enfim É aqui onde Vai ter mais vídeos também Tá bom? Um beijo E até o próximo vídeo Tchau Não esqueça de curtir Compartilhar Se inscrever no canal E acionar o sininho De notificações Para não perder nenhum vídeo Aqui no canal O espaço é grande Mas Tem motivos Para ele ser tão grande Assim E é necessário Na verdade Então Vocês vão ver Aos poucos Vocês vão entender Que cada cantinho aqui Tem o seu propósito Então Até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau